Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nick DeVries se pronunciou pela primeira vez desde a sua demissão da AlphaTauri. DeVries, que foi demitido na última semana e deu lugar a Ricardo na AlphaTauri, publicou um texto em suas redes sociais em que agradece a oportunidade dada pela equipe Red Bull AlphaTauri. Do texto, além de agradecer a oportunidade dada pela equipe, ele lamenta que o seu sonho da Fórmula 1 tenha acabado prematuramente, mas que tudo isso faz parte do processo para chegar ao seu caminho final. DeVries também agradeceu a todas as mensagens de carinho que veio recebendo ao longo dessa semana e disse que por hora estará se afastando das redes sociais para focar em si mesmo. No fim da nota, ele ainda falou sobre umas matérias publicadas recentemente em que supostamente ele tinha falado sobre sua demissão. No texto, ele desmente qualquer contato com a mídia nessa última semana, estando focado somente nele mesmo. E aí, qual será o próximo passo de DeVries na sua carreira? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.